Nós estamos na UBS, no bairro da Coab. Aqui são oferecidos vários serviços para a comunidade da Coab e de bairros vizinhos. Nós vamos conversar agora com a Jordânia Carvalho. Ela é uma das responsáveis por essa casa de saúde. Jordânia, como é que funciona aqui a UBS no bairro da Coab? Olha, nós funcionamos no regime de 7 da manhã a 7 da noite, porque aqui nós temos o programa Saúde na Hora e nós disponibilizamos de consulta médica, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fonodiólogo e fisioterapeuta. Nós temos atendimento adotológico também. Como é o procedimento para a comunidade chegar a ter esses médicos aqui na UBS? Olha, nós trabalhamos com agendamento de consulta, que facilitou muito a vida das pessoas, que não precisa mais ficar aglomerado na unidade. A pessoa chega, agenda a sua consulta, a gente dá o horário e ela vem naquele dia, no horário certo, e ela vai ser atendida pelo profissional que ela solicitar. Além desses atendentes médicos, vocês também oferecem outros serviços, né? Por exemplo, aqui a vacina para adultos, para crianças. Como é que está essa questão? Nós temos vacina em geral, né? Nós já começamos a vacinar as crianças de 5 a 11 anos e o público em geral. A vacina é que não para. Nós vacinamos de 7 da manhã às 7 da noite. E a vacina odontológica, vocês também estão atendendo? Sim, nós temos dentista de segunda a sexta, manhã e tarde. E algumas crianças têm problemas de fala, também idosos. Como é que vocês oferecem fonodiólogia aqui na UBS? Para esse público, nós temos a doutora Iara, que é a fonodióloga. Ela atende o público em geral, crianças, idosos, quem tiver a necessidade. A gente queria que você deixasse uma mensagem para o público, porque o público é da Coab e os bairros vizinhos, né? Com relação à saúde do Bacabalense, né? O que você tem a dizer? Qual o recado da UBS para a comunidade atendida por ela? Olha, o recado que eu dou é que você se prefina, porque nossa vida não depende de ninguém, ela depende somente da gente. Então, evite aglomeração, use máscara, lave as mãos e use álcool em gelo.